No país da gente mora o sonho E há amigos muito diferentes Fico a sonhar, fico a pensar Nestes caminhos é que eu quero andar Além da serra, aqui no mar No país da gente sabemos sonhar No país da gente mora o sonho É agradável e também quero voar Além do céu, além do mar Estão os caminhos em que eu quero andar Temos bonecos, temos voar No país da gente sabemos brincar Vem que eu dou-te a mão Vem juntar-te a nós De mão na mão Sempre a correr Anda vê O nosso país de ser feliz E nas ruas da nossa cidade Podes sempre brincar à vontade Podes correr Podes saltar Temos velos para portar Podes saltar Podes correr Podes saltar Podes correr Podes saltar Temos balões Temos balões Temos balões para portar Podes saltar Podes correr Podes saltar No país da gente importa é sonhar No país da gente importa é sonhar No país da gente mora o sonho E há amigos muito diferentes Fico a sonhar Fico a sonhar Nestes caminhos é que eu quero andar Além da serra Aqui no mar No país da gente sabemos sonhar Além da serra No país da gente mora o sonho É agradável e também quer voar Além do céu Além do mar Estão os caminhos Estão os caminhos em que eu quero andar Temos bonecos Temos voar No país da gente sabemos brincar Vem Vem Que eu dou-te a mão Vem Vem Juntar-te a nós De mão na mão Sempre a correr Anda vê O nosso país de ser feliz E nas ruas da nossa cidade E nas ruas da nossa cidade Podes saltar Podes saltar No país da gente importa é sonhar Podes correr Podes saltar Temos balões para pôr-se a voar Podes correr Podes saltar Podes saltar No país da gente importa é sonhar Podes saltar Podes saltar Podes saltar Podes saltar Podes saltar